Oi meus amores, tudo bem? Estamos aqui para mais um vídeo neste canal E hoje eu vou dar dicas pra vocês pra fazer uma super hidratação São 5 dicas muito simples, mas que fazem toda a diferença no seu dia a dia E aí você vai ver rapidinho o efeito no seu cabelo Depois volta aqui pra me contar, combinado? Nunca passe a máscara de hidratação quando o seu cabelo estiver molhado, pingando ainda É muito importante que você tire o excesso da água, mesmo que seja no banho Se você vai usar uma máscara rápida de 3 minutos Tira bem o excesso da água no banho e aplica a quantidade correta Não aplica pouco, mas também não precisa aplicar demais Pra que a hidratação faça o efeito no seu cabelo, sabe? Mas é importante que o seu cabelo não esteja com muita água Porque a água que tá no seu cabelo vai diluir demais a máscara E a gente não quer isso, não é? A gente quer uma super hidratação aqui Agora, não adianta passar um pouquinho de máscara, aplicar no cabelo, fazer um coquinho e gera Não, tá? É muito importante que você dê atenção e faça realmente aquele movimento de luvar A cada uma das mechas do seu cabelo Óbvio, não precisa fazer como se fizesse uma fitagem Mas começa pela nuca, iluva um pouquinho, solta, solta E aí só no final, quando a máscara já estiver em todo o seu cabelo Você prende e deixa o tempo de ação Por falar em tempo de ação, nunca ultrapasse o tempo de ação indicado na máscara Eu sei que a gente tem aquela velha mania de colocar aquela touca, sair do banho e ficar 30 minutos Sendo que a máscara tá escrito lá 3 minutos, age em 3 minutos E gente, as marcas já pensam em entregar essa ação, esse benefício de forma rápida E se ela tá escrito que age em 3 minutos, age em 3 minutos e precisa agir em 3 minutos Então você tem que respeitar o tempo Se são 15 minutos, 15 minutos Se é meia hora, meia hora Respeite o tempo de ação tá escrito no rótulo da sua máscara Porque antigamente a gente usava aqueles coquetel de fruta, colorido, com várias camadas E a gente, o quê? Não tinha acesso à tecnologia Entendeu? Aí tinha que, aquele lá, tinha que dar uma batizada Com o quê? Um abacate, uma babosa Você até pode substituir o uso do condicionador pela máscara Mas de preferência, use os dois Uma sequência que funciona muito pra mim há muito tempo Eu acho que faz muito sentido Usar o shampoo pra abrir a cutícula do seu cabelo A hidratação, quando o seu cabelo já tá mais disposto a receber aquela máscara de hidratação Filha, não é sua vez, já hidratou o cabelo essa semana E por último, o condicionador pra dar aquela selada Assim, ó, o gran finale, entendeu? Pra hidratar bem o seu cabelo Às vezes eu até aplico por cima da máscara, antes de tirar, sabe? Tipo, hidratei, fiquei um tempinho Aplico o condicionador, principalmente na ponta bastante Depois tira tudo E aí tá prontíssima a hidratação Lembrando que o meu cabelo é crespo Esse é o meu jeito, o meu estilo Crespo cacheado Nem todas as dicas vão funcionar pra todo mundo Mas são as dicas que funcionam aqui pra mim E esse é o meu trabalho, afinal Não é? Trazer as dicas que funcionam pra mim e pra vocês Agora, gente Não é possível que ainda tenha alguém aí Que passe máscara ou creme no couro cabeludo Tem? Tem Faz isso não Nunca aplique máscara de hidratação, condicionador Ou creme pra pentear no couro cabeludo Creme pra pentear, claro, começa bem do fio do cabelo aqui de cima Não tem problema Mas a máscara e o condicionador não precisam chegar tão perto assim do seu couro cabeludo Porque pode até obstruir sua raiz Isso é péssimo Vai ficar oleoso Pode dar queda de cabelo Então, mesmo a hidratação e o condicionador é mais do comprimento Do comprimento As pontas A não ser quando é um óleo de coco, um azeite Uma coisa mais natural Aí você pode fazer massagem na raiz Funciona demais Mas eu acho que a gente pode fazer um novo vídeo aqui Tipo, 10 dicas caseiras que funcionam Sim? Comenta aqui embaixo se você quer ver esse vídeo E assim, ó Máscara de hidratação foi feita pra ser tirada do cabelo Então, enxágua completamente e corretamente É muito importante que não sobre nem um pouquinho de máscara ou condicionador no seu cabelo Se não for um condicionador próprio pra deixar Porque existem condicionadores pra isso Então, enxágua tudo Tira todo o excesso Passa água duas vezes E perceba que seu cabelo já está sem creme Antes de passar pra próxima etapa Que é a finalização Se você quiser saber como eu finalizo meu cabelo Tem um vídeo aqui no canal super atual Chamado fitagem esticadinha Várias, várias meninas colocaram Reproduziram essa fitagem em casa E tem uma playlist aqui no YouTube também De várias pessoas de vários tipos de cabelo diferentes Reproduzindo a fitagem esticadinha Então, vai lá na playlist O link vai estar aqui embaixo Deixa o seu comentário E vai aprender comigo a finalizar o cabelo com a fitagem esticadinha Que é um jeito lindo Beijo Deus abençoe muito vocês, meus amores Se inscrevam no canal A gente tem que chegar logo a um milhão e meio Me ajuda, dá aquela força Se você ficou aqui nesse vídeo até o final Comenta aqui embaixo Íntima faz assim amor Hashtag E íntimo também Tá? Um beijo Até a próxima Tchau A gente se vê no Instagram Tá bom É Raiz Henrique Sim, tivesse lugar Ah, você aqui Ah, já começou a me seguir Que fofa Tchau 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 Tchau